A entrevista polêmica feita pelo programa Fufocalizando, que deixou Bruna Marquezine constrangida continua causando na web e entre os próprios integrantes. Após Leo Dias se pronunciar nas redes sociais, foi a vez de Lívia Andrade. Segundo ela, caiu de paraquedas na história porque estava de férias. Andrade, que estava fora de férias do Fufocalizando, afirmou que não concordou com a atitude da repórter. Não respondo pelo Fufocalizando nem por ela, apenas por mim, finalizou. Segundo ela, a repórter desativou as redes sociais. Aos seus seguidores, a escudeira de Silvio Santos disse que nem apoia nem concorda com o que ela fez. Ainda em suas redes sociais, Lívia Andrade deu um, chega para lá, nos seguidores. Me responsabilizo pelas meras trisco-astrisco que é o falo, respeito a opinião e as críticas de vocês, ofensas não, disparou a apresentadora. Para finalizar, parabenizou a atitude de Bruna Marquezine por, ela mesmo estar indo resolver as tretas, dela sem assessoria respondendo no lugar. O público caiu em cima do Fufocalizando nesta sexta-feira, 22, após o programa do SBT prometer uma entrevista bombástica com Bruna Marquezine. Em um dos trechos exibidos, a repórter pergunta se a atriz prefere a Anitta com Neymar, ex-namorado, ou com o surfista Gabriel Medina. Você não tem vergonha de perguntar isso, respondeu Marquezine. O trecho foi o suficiente para o público detonar toda a equipe do Fufocalizando. Após toda a polêmica, Leo Dias pediu que a atração não exibisse a entrevista.